Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, que hoje vem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vós salvo, meu irmão. Isso aqui é tocante. Jesus está dizendo, eu sou manso. Ele não fica dando coisas em ninguém, não. Ele é humilde, manso e humilde. Sabe o que significa isso? Se Ele fosse orgulhoso, Ele não nos receberia, mas Ele nos recebe porque Ele é humilde. Então vamos aprender nele, dos caminhos dele, e vamos achar descanso para nossa alma nele, na sua humildade, na sua mansidão. Somente os soberbos não encontram descanso, porque o real descanso está em Jesus Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro a Ti, lavado e remido, precioso sangue do Senhor Jesus. Eu oro com todos que oram comigo, Senhor. Tu és manso e humilde de coração. É por isso que eu posso achar descanso. É por isso que eu posso achar proteção. É por isso que todos que Te buscam encontram, Senhor, os Teus braços de amor, porque Tu és humilde, Senhor. Que vivamos todos os dias aprendendo de Ti, porque Tu és bom e maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu descanso em Tua presença. Em nome de Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém. A reflexão da noite fica por aqui. Amanhã de manhã é o devocional do pregredo rumo ao céu. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Tchau, tchau.